10 dicas para emagrecer. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Vou fazer aqui um resumo do que eu fiz para emagrecer 18 quilos em 10 meses. Número 1. Consulte seu médico antes, pois entrar em uma dieta sem orientação de um especialista pode ser perigoso para sua saúde. Número 2. Esqueça estas duas frases. Frase 1. Vou comer um pouco mais, depois eu compenso nos exercícios. Frase 2. Vou fazer menos exercício, depois eu como um pouco menos. Número 3. Uma parte boa. Coma de 3 em 3 horas. Número 4. Abuse das saladas e dos legumes nas refeições. Número 5. Nos lanches, de preferência a frutas de baixas calorias, como o tomate e a mexerica. Número 6. Pratique exercícios regularmente. Pode ser exercícios leves, como caminhar. Número 7. Diminua o consumo de comidas, como carne, principalmente se for vermelha, e alimentos fritos. Não deixe de comê-los. O importante é consumir sem exageros. Número 8. Sempre prefira sucos naturais no lugar de refrigerante. Número 9. Para controlar seus gastos financeiros, você precisa pôr tudo no papel. Com o controle do seu peso, é a mesma coisa. Procure notar tudo o que você come. As calorias acumuladas durante o dia não podem passar de aproximadamente 1.700. E por último, número 10. Utilize um software de celular para poder notar o que você come. Pois esses aplicativos, que podem ser encontrados gratuitamente, já tem quantidade de caloria aproximada de cada alimento que você consome. E registrando o seu exercício diário, eles já te dizem o quanto de caloria você precisa queimar. Ou o quanto de caloria você já queimou. Eu consegui perder 18 quilos com a ajuda de um aplicativo chamado Num Coach. Infelizmente, esse aplicativo é baseado no cardápio dos americanos. E também, infelizmente, só tem a versão em inglês. Mas existem outros aplicativos bons que foram feitos para brasileiros. Vou deixar o link do Num Coach, que é o aplicativo que eu uso, na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada. Espero que tenha gostado das dicas e até o próximo vídeo.